Vem aí, Gilson Gomes! Onde, Gilson? A amiga acabou no bolso aqui pra esconder mesmo, que é um frio desgraçado, né, Gilson? Então, mas pode até dizer depois, eu fiz um teste no Polo Norte, olha aí. Olha aí, o Gilson Gomes vem aqui pra viver o Zé Luiz na novela Mico Preto da Controle Remoto. Isso é de enlouquecer, Glazer. E você não se lembra de nada. Não, eu não me lembro de nada. E ele jura junto que nós almoçamos juntos. Como é que eu poderia esquecer o almoço? Eu adoro comer. Já lhe passou pela cabeça. Esse é um trecho da cena. Agora, a cena sendo revivida aqui pelo Gilson Gomes. É o segundo teste de hoje. Gravando. Mas isso é de enlouquecer, Glazer. E você não se lembra de nada. Não, eu não me lembro de nada. E ele jura de pé juntos que nós almoçamos juntos. Como é que eu poderia esquecer o almoço? Ai, eu adoro comer. Já lhe passou pela cabeça que seu amigo Zé Maria está de brincadeira? Já. Mas descartei esta ideia. Zé Maria é uma pessoa tão séria e... E ele gosta tanto de mim. Sei. Sabe o que, Glazer? Não, eu não sei nada, Zé Luiz. Nós precisamos estudar o caso com muita calma. Mas como calma? A minha memória está sumindo e você me pede calma. Você sabe que a psicanálise é um processo lento. Eu sei que a psicanálise é um processo lento. Já é demais. Eu faço análise com você há 18 anos, não é, Glazer? Desde que João Otávio nasceu. Quem sabe você ainda não se curou do trauma da paternidade. Não. Isso é besteira. Eu sou louco pelo meu filho. Mas você não era louco pela mãe dele, né? E como é que eu poderia ser louco por aquela mulher? Aquela mulher me empurrou, Glazer. Você já esqueceu disto? Quem sabe se não é isso que você está querendo esquecer. Não. A violência sexual que eu sofri, eu... Eu realmente, eu quero esquecer. Agora, o resto... O resto eu não quero esquecer, não. Bom, também, também pode ser um... Uma descompensação de fundo edipiano, né? Afinal, a sua mãe abandonou a família, né? Minha mãe não abandonou a família. Minha mãe desapareceu. É bem diferente. Acabou a hora. Ah, Glazer. Fica mais cinco minutinhos, Glazer. Por favor.